o uma uma um órgão importante de política internacional meio esquerdista né que é o le monde diplomatique só trata de política internacional a edição francesa eles têm edição no brasil também é colocou o seguinte colocou como matéria principal da última edição que saiu agora pouco tempo é a seguinte questão de que não tem consenso e com relação à rússia é o o imperialismo procura apresentar aqui no ocidente nessa ocidente que nem o mercado é uma coisa puramente imagina uma figura de linguagem né não é uma realidade é não é um não é verdade que os países ocidentais estão todos contra a rússia e aí ele fala ele coloca claramente até expressão muito boa ele fala o seguinte é no sul do ocidente a rebelião é geral a questão quer dizer sul né a gente já sabe por experiência né que isso é a pobreza são os países atrasados norte são os países ricos quer dizer veja que interessante né a ocupação russa que tem gente de esquerda que fala que é uma coisa outra reacionária pá 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 fez com que o bloco imperialista se dividisse em dois o sul e o norte e a gente logicamente que isso daí também não descreve a situação porque é muito óbvio que a situação colocada pela pela ação militar russa ela tá dividindo os próprios países do norte a estação tá presa por um fio né o é uma coisa muito objetiva não é um problema ideológico né os alemães olham a situação e eles estão prevendo o seguinte nós vamos ter aqui não por causa da ocupação russa por causa das medidas que os norte-americanos querem tomar para manter a sua dominação mundial não vamos ter uma crise social na alemanha quiser não vão ter o pior resultado possível né que é o seguinte os países europeus podem ter aí uma podem ser levados a um enfrentamento generalizado da classe operária desses países que é muito grande e com os governos inflação é um problema eles já já vão ter uma inflação alta por causa do gás aí os russos bloquearam lá né todo o mar negro é a única saída que a ucrânia tem pelo mar por onde passa toda a exportação ucraniana e o preço dos alimentos vai às alturas também como como lidar com essa crise social e todos esses dados são muito importantes para mostrar essa situação de fragilidade do imperialismo né quer dizer na tentativa de se impor sem entrar em guerra diretamente com os russos eles estão provocando uma situação que pode se transformar numa situação convulsiva até revolucionária em vários países da Europa e nos estados unidos também quer dizer você tem a rebelião de determinados países que simplesmente não querem se alinhar com essa política é uma política que tem um custo muito alto na evidentemente é e você tem os países que não querem se alinhar essa política não por porque apesar de a concordarem com ela porque o custo vai ser alto também que são os países envolvidos